Música Olha meus amigos telespectadores do programa SuperTard Estamos aqui ao lado, aliás em frente à nova casa Pocino Neste momento nós estamos aqui com a urna Vamos sortear os 12 valiosos prêmios, incluindo uma moto Todos os prêmios já estão aqui, inclusive o carro da RPC Minha amiga Ageno está por ali já, o grande Ageno Melo O Ageno 2, é Vem que Paulinho, daqui a pouquinho 12 sortudo vão ganhar cada um prêmio E o último prêmio será uma moto zero Aqui uma moto chinelar por conta que dá Pocino Gás Pois é, o grande dia 12 de junho, dia dos namorados Super dia, super sorteio vai acontecer agora E a Pocino Gás é isso aí, um show de prêmios Não vai parar a campanha O Gás que rende mais O Gás preferido dos Mossoroenses O Gás que tem as grandes promoções O melhor preço é a Pocino Gás A gente sabe que é bom fazer ao vivo Peça uma música aí de forró, qualquer um aí Pode ser das antigas, do Luiz Gonzaga Qualquer um você pode pedir como toca Você é quem manda aí, bota o nome no esquenta de novo Vamos pedir aquela que é o hino do forró para alguns, né? Asa Branca Asa Branca, vamos ver isso aí Pedir uma das velhas Agora, pô, você é moderno, peça uma das novas Tentativas em vão, das novas aí Tentativas em vão, vá Aí a Genô Teve ressentimento com a Genô Tu Lá na fronteira do Rio Grande Ele quer um vaneirão agora Aí a Genô Exigente Pegou a cabocla para dançar no meio de salão Aí quer assim, amaciar a bichinha Aí diz assim, ai nenê Oi nenê Eita, chão de vinho É a boda do meu processo Eita, chão de vinho Bom Jardim, Oselita Oselita, Paulino Oselita, Paulino E Abreu, da Avenida Rio Branco, do bairro Bom Jardim, tem o telefone dela E a equipe vai entrar em contato Senhora que é Renatinha? É verdade, quem ganhou agora? O segundo liquidificador Maria de Fátima dos Santos Ela não colocou o bairro, mas tem o telefone Para contato aqui, Paulinho, ok? Maria de Fátima dos Santos, atenção Maria de Fátima O sino gás tem o terceiro prêmio agora Saiu um AP, vai sair um APV agora De 21 polegadas, meu amigasiano Vai dizer o nome do ganhador Alô, a gente não vai alô O nome do ganhador, Arô, do telefeita Francisca Carla de Souza Soares Também não colocou o dinheiro, mas tem o telefone Francisca Carla de Souza Soares É uma TV de 21 polegadas E agora vem a cama E a cama vai para quem, Paulinho? Cama para Maria da Conceição Ó Pinto Maria da Conceição, ó Pinto Vai ser telefone, vai ligar Maria da Conceição, ó Pinto Falou, minha amiga Maria da Conceição Ó Pinto E nós iremos ligar para você Siga o nome da minha vida, irmão Valeu, valeu, irmão Olha, gente, estamos aqui na Casa Pocino para a prestação de conta da campanha Show de prêmio Pocino Gás Olha, essa campanha aqui que recebeu o cartão fidelidade, gente Estou aqui com... Carla Dona Fran... É Carla o quê? Francisca Carla Francisca Carla, a senhora mora onde? Na Ilha de Santa Luzia Na Ilha de Santa Luzia A senhora comprou o gás da Pocino Comprou os quatro botijão, foi? Comprei três Três E ganhou o cupom A senhora não ganhou na visita premiada Mas ganhou aqui no sorteio final Certeza Pode levar a sua televisão Pegue Aqui é pegando e levando Pegue a sua TV Boa sorte Vá com Deus Vem agora, vamos entregar mais um ganhador Mais um prêmio aqui na Pocino Gás Olha, gente, estou aqui com outra ganhadora da promoção Show de prêmio Pocino Gás Estou com... Conceição Dona Maria da Conceição Maria da Conceição A senhora mora em que bairro? No bairro do Aeroporto 1 Qual é o nome da rua da senhora lá? Francisco Romualdo A senhora comprou o Pocino Gás há muito tempo, dona Maria? Muito tempo O que é que você achou dessa promoção, um show de prêmio? Ótimo E agora, com duzentos prêmios na próxima campanha? Melhor ainda E vai continuar comprando? Continuar comprando Então, gente, está vendo aí, Dona Maria da Conceição vai receber a cama dela agora E agora vamos a mais um ganhador da promoção Show de prêmio Pocino Gás Olha, gente, estou aqui com mais uma ganhadora O nome da senhora é? Auxiliadora Mora onde? Nos Barroca Qual é a rua da senhora mora lá? Venceslau Braz Rua Venceslau Braz A senhora comprou o gás da Pocino E ganhou o que aqui no prêmio final? Guarda-roupa Um guarda-roupa, gente Mulher, o que você achou dessa promoção, um show de prêmios? Foi surpresa, né? Surpresa, gostou da promoção? Com certeza E agora, com mais de 200 prêmios? O dia dos namorados, que eu nem esperava Valeu a pena Certeza Vamos a mais uma ganhadora, Renatinha Olha, gente, já estamos aqui com mais um felizado da promoção Show de prêmio, daqui o cupom dele Da Pocino Gás O nome do senhor é? De Austin Fernandes de Brito O senhor mora lá onde, o endereço do senhor? Luiz Torquato da Silva, número 11 Vão Rosado Conjunto Vão Rosado Conjunto Vão Rosado Vamos dar um prêmio dia dos namorados É, vou dar a minha esposa Gostou? Gostei O que você achou dessa promoção, um show de prêmio Pocino Gás? Muito boa Eu vou continuar comprando Leva o forno Leva o... Deixa eu ajudar o senhor Peraí É assim, ó Aqui na cabeça Lá no forno, homem Vamos a mais uma entrega de mais um ganhador Olha, gente, mais uma ganhadora aqui Da promoção, um show de prêmio Pocino Gás O nome da senhora é? Ana Lúcia Borges A senhora mora onde? Na rua Marazé Calvalcando, Barção Antônio O que você achou dessa promoção, um show de prêmio Pocino Gás? Ótimo Gostou? Beleza E ganhou uma máquina hoje Valeu a pena? Valeu Vamos ajudar a levar a máquina Vamos lá, segura aqui Volta, Maria Volta, Maria Volta, Maria Volta, vai, vai Volta, vamos levar essa máquina Olha, gente, estamos aqui na nova casa Pocino Continuando com a entrega Show de prêmio Pocino Gás O nome da senhora é? Francisca Nara Adelinda Araújo A senhora mora onde? Do Jaime Câmara A senhora ganhou o que na promoção? Um armário Um armário O que a senhora achou dessa promoção, Pocino Gás? Muito ótimo Gostou? Gostei A senhora ouviu através do rádio, o pé que a gente faz na zoada? Ouvi Escuto todo dia Escuto todo dia Minha querida, muito obrigado por ter comprado Pocino Gás E aguarde a próxima promoção, tá bom? Se Deus quiser Vamos a mais um ganhador aqui da Pocino Gás Olha, meus amigos, mais uma felizarda da promoção, um show de prêmio Dessa vez, gente, é um homem, mas quem está representando aqui é a filha O nome do seu pai é? Francisco Valdenício Qual é o endereço dele? Jornalista Jorge Freire, Nova Betânia E você é? Vanessa Vanessa Tudo bom, Vanessa? Tudo bom Vanessa, o que você achou dessa promoção, um show de prêmio Pocino Gás? Maravilhosa Gostou? Sim E agora, com mais de 200 prêmios? Melhor ainda São 10 por semana e no final da promoção são 12 valiosos prêmios e 12 vale gás de um ano cada E aí? De novo De novo Oi, Vanessa, muito obrigado pela sua simpatia, continue comprando aí na Pocino Gás, tá bom? Obrigado Muito obrigado, tá vendo aí, gente? Faça como o pessoal olha É assim, ó, comprou, ganhou e agora vamos ao sorteio final Valeu, gente! Olha aí, gente, uma moto da promoção show de prêmio Pocino Gás Vem cá, minha amiga Ela foi a grande sortuda, minha querida amiga A senhora comprou o gás da Pocino Gás, ganhou uma moto aqui da Chineray, uma moto linda, tem partida elétrica, freio a disco, a moto, tem rodriga leve E aí, o que a senhora achou desse presente? Gostou? Gostou? Gostei, gostei bastante E aí, qual é o nome da senhora completo? Maria Lúcia Pereira da Costa A senhora mora onde? Ali no Alta Conceição A senhora comprou o gás, faz uns dois, três meses já? Dois meses Dois meses E aí, ganhou o cartão fidelidade e hoje teve a felicidade de ser surteada com a moto No dia dos namorados, realmente chegou na boa hora? Foi A senhora vai pegar a moto pra trabalhar? Não, é pra minha filha Pra sua filha trabalhar, ela trabalha, ela é estudar? Estuda e trabalha Estuda e trabalha, chegou em boa hora? Foi Ó, aguarde, vem aí, a nova campanha, show de prêmio, agora melhor São duzentos prêmios pra você, telespectador da Pocino Gás É pé quente e dona Ana Lúcia, aqui da nova casa Pocino, fazendo a entrega da campanha Show de prêmio Pocino Gás para o programa Super Tarde Valeu, gente!